Que maneira ter você por aqui. Meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. Vamos resolver uma questão que diz que é uma semicircunferência. Temos aqui um segmento perpendicular a esse diâmetro que passa, logicamente, pelo centro da circunferência. O diâmetro é a maior corda da circunferência. Vale 4. Aqui acontece o mesmo, vale 2. E a distância entre esses dois pontos de contato aqui mede justamente 6 centímetros. Se ele quer saber qual é a medida do raio dessa semicircunferência, esse é o nosso objetivo aqui. Bom, mas antes eu quero te pedir aquele like maneiríssimo. Eu quero te pedir para você compartilhar, para você se inscrever no canal se você está passando aqui pela primeira vez. E não se esqueça, vamos divulgar esse canal para a matemática de qualidade chegar por esse Brasilzão todo. Mas vamos lá, vamos nessa. A gente agradece de coração. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Se ele forneceu dados tais como esse, 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 o que você vai procurar é algo do tipo semelhança de triângulo ou teorema de Pitágoras, porque alguma coisa desse tipo vai cair. Mas como ele quer saber a medida do raio, eu vou traçar o raio. Onde? Geralmente no ponto de contato, né, cara? Assim, por exemplo, vou traçar aqui esse pedaço daqui para cá. Isso aqui é o raio dessa circunferência. Show, né? Já é uma coisa. Além disso, eu tenho um outro raio que eu posso traçar. Pode ser esse aqui, ó, daqui para cá. Mas eu acho que já com esses dois raios eu consigo ver a minha vida de boa aqui resolvendo essa questão. Por quê? Preste bem atenção. Eu não sei quanto mede isso, não sei quanto mede isso. Sei quanto mede tudo isso, daqui até aqui. Eu sei que mede x, mede 6, perdão. Eu sei que daqui até aqui mede 6. Eu vou dizer agora que eu vou, esse pedaço daqui até aqui, ó, vai valer x. Aqui, ó, esse pedaço aqui. Como tudo isso aqui está valendo 6 e esse pedaço vale x, o que eu vou dizer? Que o outro pedaço, daqui até aqui, está valendo 6 menos x. Certo? E pense comigo, se esse pedaço todo aqui, deixa eu botar minha régua aqui para não cair, se esse pedaço todo aqui está valendo 6, esse pedaço vale x, esse pedaço está valendo 6, tirando o x. Daí, ficamos aqui com 6 menos x. Vamos colocar ele para cá. Ficou aqui meio borradinho, né? Olha lá, vai ficar mais ou menos isso aqui. Mas será que a gente resolve isso? Pô, eu acho que a gente resolve isso com facilidade, inclusive. Vamos jogar aqui no Teorema de Pitágoras em um dos triângulos, tá? Eu vou começar por esse triângulo aqui. Vou chamar esse triângulo de triângulo 1 para a gente se posicionar aqui e você não se perder na hora da resolução, tá? Então, eu vou colocar aqui, triângulo 1. No triângulo 1, eu posso chegar e dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá? R ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Muito bem, né? Teorema de Pitágoras ali. O x ao quadrado vai ficar x ao quadrado mesmo, mas o 4 ao quadrado é igual a 16. Então, vamos colocar aqui, raio ao quadrado é igual a 16 mais x ao quadrado. Vamos deixar isso aqui quieto, porque eu tenho duas incógnitas. Quais são essas duas incógnitas? R e x. R ao quadrado e o x ao quadrado está depois da igualdade. Mas eu tenho esse triângulo aqui, que eu vou chamar de triângulo 2. Tá bom? Olha lá. Agora, vamos fazer o mesmo teorema de Pitágoras no triângulo 2. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos colocar aqui, ó. 6 menos x, que é um dos catetos, né? 6 menos x, entre parênteses, logicamente, né? Não posso esquecer de colocar entre parênteses. Mais um outro cateto, que é 2, né? Que está dizendo na questão. 2 ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos lembrar aqui. Esse 6 menos x, eu não posso botar 6 ao quadrado menos x ao quadrado. Pelo amor de Deus, não podemos, não. Se você erra isso, olha para cá para você nunca mais errar. Eu vou colocar aqui mesmo, tá? Depois eu faço o cálculo aqui embaixo. Quando eu tenho A mais B ao quadrado, isso aqui fica quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é um produto notável que a gente aprende lá no oitavo ano, sétimo ano em algumas escolas. Se por aqui, caso aqui for menos, a única coisa que muda é que aqui vai ser menos. Então, aquele 6 menos x ali, eu tenho que tomar muito cuidado com ele, porque ele vai cair nessa situação aqui. Vamos lá, vou pegar a equação 2, tá? R ao quadrado, vamos botar aqui R ao quadrado, igual a quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, o primeiro é o 6, o segundo é o x, mais o quadrado do segundo, mais o 2 ao quadrado do lado, que é 4. Vamos continuar, tá? R ao quadrado é igual a 36, 6 ao quadrado, 36. Esse 36 eu vou somar com esse 4, vai ficar 40. 2 vezes 6, 12, 12x, mais o x ao quadrado. Agora, parece que vai dar uma confusão danada na minha vida, mas não vai dar, sabe por quê? Se R ao quadrado é igual a 16 mais x ao quadrado, e R ao quadrado é igual a 40 menos 12x mais x ao quadrado, o que eu posso fazer com essa equação aqui e essa equação daqui? Eu posso igualar as duas, porque ambas são iguais a R ao quadrado. R ao quadrado é igual a isso, e R ao quadrado é igual a isso. Então eu vou igualar isso aqui com isso aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer assim, ó. Vou botar aqui 16 mais x ao quadrado, que é o valor de R ao quadrado, é igual a essa expressão que também é R ao quadrado, 40 menos 12x mais x ao quadrado. Oh! Por que que se eu fiz isso aqui? O que é esse oh? O que é que tanto você está comemorando? É porque tem um x ao quadrado de um lado e um x ao quadrado do outro. Vamos economizar tempo, não vamos cair numa equação de segundo grau. Não que isso seja problema, mas pô, não cair na equação de segundo grau já é bom, né? Porque a gente economiza tempo. O menos 12x vai passar para cá, e esse 16 que está mais passa para cá menos, vai ficar 40 menos 16, isso dá 24. Se 16, perdão, se 12x é igual a 24, x é igual a 24 dividido por 12. O 12 que está multiplicando passa para cá dividindo, vai ficar 24 dividido por 12, que vai dar 2. achamos o valor de x. Mas, Cristiano, eu não quero saber o valor de x, eu quero saber o valor de r. Show! Vamos achar o valor de r agora. Ó, eu vou pegar essa equação aqui, tá? Não. r ao quadrado é igual a 16 mais x ao quadrado. Já descobrimos o x. O x vale quanto? 2. Então, vai ficar r ao quadrado, vamos colocar aqui, ó. Opa! r ao quadrado igual a 16 mais x ao quadrado, como x vale 2, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, senhores, é 4. E 16 mais 4 é igual a 20. Então, r ao quadrado é igual a 20. Se r ao quadrado é igual a 20, r vai ser a raiz quadrada de 20. E essa é a nossa resposta. Tá aí. Geralmente, a resposta não fica a raiz de 20, não, tá? Geralmente, eles não colocam a raiz de 20 na resposta. Não, não. Eles simplificam, sabe? Eles vão dar uma simplificada no radical. Como é que é a simplificação desse radical? Note que o 20, vou botar aqui, ó, r igual. Veja se esse 20, eu não posso escrever como sendo 4 vezes 5. É, Cristiano, 4 vezes 5 dá 20. Pois é. Mas por que o 4 vezes 5 e não o 2 vezes 10? É porque um dos termos vai ter a raiz quadrada exata, que é o 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Ele sai do radical, né, cara? E o 5, não. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. O 5, como não tem raiz quadrada exata, nossa resposta fica assim. 2 raiz de 5. Como ele está em centímetros, né? Vamos botar aqui também em centímetros. E essa é a nossa resposta. Show de bola? Tira o print do quadro. Geralmente você gosta de tirar o print do quadro para depois tentar resolver e conferir se foi isso mesmo que deu. Ou se você fez de maneira diferente, se você tem uma outra ideia, se você tem uma outra resolução, coloca aí nos comentários, comenta aí para a gente. Show de bola? Diga se achou a questão muito difícil. Eu não acho essa questão tão difícil, não. Sabe? Mas assim, não tão difícil para quem já está acompanhando o canal, para quem já está fazendo muitas questões. Para quem está chegando na geometria agora e vai fazer vestibular, vai fazer concurso pré-militar, esses caras já estão começando agora. Você pô, cara, não sabia fazer isso. Mas é isso aí. É assistir vídeo, é assistir aula, é assistir resolução, para que numa outra questão você pegue e fale assim, cara, eu sei fazer isso, que eu já fiz uma parecida com essa. É treino, é treino, é treino. Se você vai treinando, uma hora você vai conseguir fazer aquela do seu concurso, você vai conseguir o seu objetivo, vai conseguir a sua vitória. Meu nome é Cristiano Marcel, um forte abraço. Até o próximo vídeo.